Mais atenção ao turista. Centros de atendimento e informação ao viajante, sinalização e obras de infraestrutura. 110 milhões de reais serão investidos nas cidades que vão receber a Copa do Mundo de 2014 para garantir uma boa recepção aos turistas durante o Mundial. Em Brasília, as obras do Estádio Nacional estão em ritmo acelerado. A cidade é uma das 12 que vão ser sede de jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas, além dos locais para competição esportiva, é preciso pensar na estrutura para receber os turistas. Por isso, as sedes receberam um reforço de mais de 110 milhões de reais. Os recursos são do Ministério do Turismo. Um dos projetos a serem financiados são os centros de atendimento ao turista, que devem existir sempre perto de monumentos e locais com grande circulação de pessoas. Aqui em Brasília, uma das cidades sede do Mundial, já existem seis. Um deles aqui na Praça dos Três Poderes, pertinho de vários pontos turísticos. Sejam bem-vindos ao Centro de Atendimento ao Turista. O casal João e Hilda veio do Maranhão para conhecer Brasília. No Centro de Atendimento ao Turista, receberam o mapa da cidade e aprovaram o serviço. É um excelente local para receber o turista. Excelente local. Eu gostei demais daqui. Isso aqui vai ser muito bom, viu? Porque a pessoa não fica sem saber para onde está andando, né? Tudo sinalizado, está ótimo aqui. Das 12 cidades sede do Mundial, o Rio de Janeiro vai receber o maior número de recursos. Em seguida, vem Natal, Fortaleza e Recife. Brasília vai receber R$ 5,6 milhões. Além dos centros de atendimento ao turista, estão previstos investimentos em acessibilidade, como a construção de rampas para deficientes físicos e a implantação de placas de sinalização sobre os principais pontos turísticos. Sinalização turística, que é uma carência que Brasília tem e nós temos que melhorar bastante. Já assinamos o convênio. É um convênio para mil e poucas placas que serão distribuídas no Distrito Federal, nesse primeiro momento. Placas essas que tem a interpretativa, que é aquela que fica no monumento, e também a de direcionamento, aquela que o turista que tiver com o carro, de carro, possa se locomover e saber chegar até o destino que é o atrativo turístico. Nós já empenhamos os R$ 110 milhões, dividido para as 12 sedes de Copa do Mundo. O próximo passo agora é secretários municipais e estaduais procurarem a Caixa Econômica, até porque quando nós terminamos de fazer o empenho, nós encaminhamos o projeto para a Caixa Econômica. Eles precisam se dirigir à Caixa Econômica, apresentar os projetos, as licenças pertinentes e dar início à obra. Até porque nós temos um cronograma e pelo nosso cronograma, até maio de 2013, todas essas obras deverão estar prontas para a Copa das Conderações e Copa do Mundo.